Salve rapaziada, o link pra baixar essa base tá na descrição do vídeo E também vou deixar nos comentários pra vocês baixarem, tá ligado? Então vamos lá, vamos bater a meta de 100 likes nesse vídeo pra ajudar o canal E lembrando, podem gravar, só não podem cadrastar em plantas de forma lucrativa, tá ligado? Então é nóis, curtam o vídeo aí daquele jeito, vamos bater a meta e é nóis hein! Tchau! 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 Tchau!